Portugal assiste novamente a uma subida na curva de casos de Covid-19, mas a Diretora-Geral da Saúde mostra-se relativamente otimista com o final do verão. Na semana em que o país teve acima da média de vacinação diária da União Europeia, Graça Freitas destacou numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias o esforço de vacinação nacional, admitindo um alívio das restrições sanitárias em setembro. Estamos com um excelente ritmo de vacinação. Temos recebido as vacinas suficientes para conseguir manter esse ritmo e temos uma previsão de que no início de setembro cerca de 80% da população com a dose e 70% com duas doses. A previsão conta já com o pressuposto de que a vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos contra a Covid-19 vai ser autorizada. A Diretora-Geral da Saúde deixa, no entanto, a alerta. As mutações do vírus podem levar à aplicação de novas medidas sanitárias. Mas até o momento, apenas 0,1% das pessoas com a vacinação completa em Portugal foram infetadas após o período estipulado para a eficácia da vacina. São quase 3 milhões de pessoas totalmente vacinadas, duas doses, mais 14 dias e 3.580 adoeceram. Este domingo, Portugal registrou mais oito mortes e 2.323 casos de Covid-19 em 24 horas. De acordo com o Boletim da DGS, há também mais 40 doentes internados, nove dos quais em cuidados intensivos.